vai rapaziada boa noite para nós ó pescadores saíram de todo mundo vamos fazer a soltura agora para pescaria da turma de amanhã bora que bora 200 quilos para água agora em nosso pescador debrando de novo aí ó na pegada estamos na área aí pesqueiro varadouro vamos soltar 200 quilos para rapaziada em só tilapão está bonito em balança zerada bora que bora 200 quilos rapaziada e outra coisa a gente tem um lago de baixo também por quilos 19,90 quilos o laguinho pequenininho no cantinho lá para as crianças pesca aqui ó salão já vimos o almoço também em mamitex e aberto de terça domingo e temos alacarte também rapaziada só tilapão em tilapão tem copo todo de bola e se futura só ele senta branca nosso parceiro vamos ver quantos minutos que ela vai gastar para passar no vídeo olha só coisa linda coisa linda olha só olha que bora rapaziada pesqueiro varadouro hein vamos lá primeira caixa quarenta quilos quarenta quilos ó cem reais que pega leva duzentos quilos para água hoje em torno bola pesqueiro varadouro os pescadores já saíram quem quiser reservar seu ponto também só mandar mensagem para a gente que a gente já reserva e aí o arco da segunda caixa balança dourada a gente vai dar tanto copo o de bola lá para Que tamanho da deabulão Tá bonito, tá dobrado Cada um é maior que a onda Vamos lá, segunda caixa Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da jabolone Tá bonito, hein? Olha, linda Põe a largura do braço, olha aí Aí rapaziada, a segunda caixa Quarenta e oito ponto três Bora pesquisar o boradouro, hein? Cem reais o que pegar leva Duzentos quilos pra água, rapaziada Piscaria as suas de amanhã, hein?